As redes sociais, se você parar para observar bem, de forma sincera, de forma honesta, de forma reflexiva, você vai ver que a maioria dos conteúdos compartilhados entre as pessoas nas principais redes sociais são conteúdos inúteis, são conteúdos que não acrescentam em nada. E o pior, as redes sociais foram feitas de uma forma de prender os usuários a elas. As pessoas adotaram essa forma de interação com os smartphones, essa forma de interação tecnológica, que as empresas atualizaram, foram melhorando, melhorando, entre aspas, essa comunicação. As empresas exploram a necessidade do ser humano de interagir para prender eles, para nos prender a essas tecnologias inúteis. Essas tecnologias inúteis baseadas em como elas são utilizadas hoje. Porque as tecnologias são sim coisas boas, que vieram para somar, mas a forma como as pessoas lidam com a tecnologia hoje, proporciona esse lixo virtual que você tem acesso atualmente. Observe o TikTok, é uma rede social de vídeos cursos, que todos eles, praticamente todos os vídeos do TikTok são inúteis. Todos eles são vídeos inúteis, de dancinha, de brincadeiras, de besteiras, de coisas que não acrescentam em nada. O Twitter também é uma rede social de compartilhamento de opiniões, de notícias, que são na maioria das vezes notícias vazias, notícias demais, coisas demais, informações demais acabam se tornando maçantes e as pessoas não conseguem absorver esse tipo de conteúdo de forma eficiente. E aí tem também o Instagram, que virou uma grande vitrine de produtos, vitrine de produtos, na maioria das vezes inúteis, cujo único beneficiado desses produtos são as empresas por trás, que se aproveitam da prisão das pessoas nessas redes sociais. Aí vem o Facebook, com as suas postagens de fotos, fotos que mostram uma vida bela, uma vida bela através dos vídeos e fotos da maioria das pessoas, mas é apenas um breve momento ali, porque na verdade aquilo ali, a maioria das postagens ali no Facebook são postagens falsas assim, que não mostram, na verdade não é falsa, né? Que não mostram a realidade, são postagens que apenas refletem aquele momento ali de uma foto de um vídeo manipulado, uma foto que faz a vida das outras pessoas, das outras empresas ali por trás daquela postagem parecer verdadeira, mas na verdade é apenas um breve momento. Tem também o próprio YouTube também virou aí uma plataforma com tendenciosa, a pessoa vai lá e cria um vídeo que no título e na thumbnail quer dizer uma coisa, mas no fundo é apenas uma coisa banal. E aí o YouTube também começou a ficar inundado de inutilidades, de porcarias que só servem para prender a atenção das pessoas na plataforma, seja no YouTube, em qualquer rede social. Essa é a grande verdade, né? Eu também sou um criador de conteúdo que há muito tempo já vim percebendo a direção que as redes sociais tomaram, né? Quando eu fiz esse canal aí há muito tempo, se não me engano foi em 2017 eu fiz com a única finalidade de passar um certo conhecimento aí, passar alguma informação útil para as pessoas. Mas aí você acaba se aprendendo a isso e acaba também entrando no meio dessa onda de inutilidades, né? Você acaba criando também conteúdos inúteis. Até alguns conteúdos que eu criei são até interessantes, são até úteis para algumas pessoas, depois eu falo de tecnologias, de como é fazer isso, como fazer aquilo, mas aí ao mesmo tempo você acaba entrando nessa onda de vídeos tendenciosos também em alguns momentos, né? Mas é isso. As redes sociais aprisionam as pessoas. É claro que tem as suas vantagens, né? É claro que as redes sociais têm as suas vantagens se a pessoa souber como aproveitá-las. Não da forma como a maioria das pessoas fazem, né? Ficando ali presas na linha do tempo do Facebook, do Instagram, do TikTok, mas sim usar as redes sociais de forma a obter um conhecimento útil. E é isso que eu vou tentar, né? É isso que eu vou tentar fazer daqui por diante. Tentar passar algum conteúdo que seja interessante e que seja útil para a vida das pessoas. Porque de porcarias virtuais e inutilidades a internet já está inundada até o topo, né? Não cabe mais porcarias ali. E se couber, vai derramar as porcarias para todos os lados. E as coisas boas vão ficar no fundo, né? Essa é a realidade. Na borda ficam as porcarias. No fundo ficam os conteúdos realmente úteis. Então é uma reflexão para você aí que perde muito tempo nas redes sociais assistindo vídeos e postagens inúteis. Reflita um pouco sobre isso, né? E passear é procurar por outras formas de obter conhecimento, como leitura, por exemplo, né? É uma coisa que se perdeu aí muito durante esse tempo. Certo? Então é isso. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.